Música E aí, galera! Como está indo? Bem-vindos à minha aula live, uma mais transmissão. Estou tão feliz de ter vocês todos aqui comigo. Uau! Nós temos tantas pessoas live. E aí, quando eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim aqui... Deixa eu dividir um pouquinho aqui. Wait a little bit. Ok. A musiquinha é só de foto. Sejam bem-vindos, meus amores, a mais uma aula de inglês. Essa é a nossa décima-sexta aula de inglês ao vivo. E 100% gratuita. Com relação ao material, nossa aula. Que essa aula fica salva, tá? Eu vejo que vários de vocês às vezes perguntam ao longo das lives. Ela fica salva, sim. Inclusive, todas as outras 15 aulas que passaram para quem nunca assistiu uma aula aqui. Se essa é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aliás, a todos vocês. Então, enquanto eu faço uma breve apresentação sobre mim, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários. Estou vendo bastante gente entrando aqui agora. Me contem de onde vocês são e... Enfim, nominho de vocês e de onde vocês são. Meu nome é... A gente vai falar inglês hoje, tá bom? Meu nome é Erika Belmonte. Eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros. Estou nas redes sociais aí há uns 4, 5 anos, mais ou menos, compartilhando muitas dicas de inglês, aulas de inglês também. Inclusive, esse projeto... Para esse ano, o meu projeto com vocês é toda quinta-feira, às 21 horas, aqui no YouTube. A gente tem uma aula juntos. Aqui vocês estão começando a colocar o Márcio, São José dos Campos, São Roque. Que legal, gente. Olha que legal. Rio de Janeiro, Tatuí. Eeeh, que bacana. São José do Rio... Ai, meu Deus. Estou começando a subir muito rápido. Vila Velha. É, Adriana Pimenta. Hello, my dear. How's it going? Hortolândia, Guarujá, Barueri. Que bacana. Tem alguém aqui que é a primeira vez me assistindo ao vivo que nunca tinha assistido a uma live, nunca tinha, de repente, só visto vídeos e tal, mas uma live de verdade, assim como a de hoje? Não, me conta aqui. Coloca zero pra saber. Quem já é amigo, velho, não precisa pôr nada, não. Só quem for amigo novo, nunca viu uma live, tá? Coloca aqui pra mim. Vou compartilhar minha telinha enquanto isso. Gente, não vou me estender hoje. Vou falar uma coisa. Vocês me amam? Porque eu, na verdade, fui ver a reprise. Gente, eu levei 20 minutos pra fazer uma abertura na semana passada. Como é que vocês não me xingam? O que foi? Uh, minha sogra, gente! A Dulce! Adoro, gente, quando vem família. Não sei se minha mãe tá aí também. Acabei não vendo se minha mãe tá aí. Quanta gente nova! Quanto zero, 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 zero. Que bacana, gente. Fico muito feliz quando tem gente nova conhecendo meu trabalho, pelo menos ao vivo, né? Pela primeira vez. Que bacana, sogra. Beijo, Dulce! Vou compartilhar aqui minha telinha. Falando um pouquinho mais, mas, gente, eu vou ser breve, tá bom? Porque, como eu falei a última vez, eu levei 20 minutos. Tô aqui controlando o horário. It won't happen again, because it sucks. Apresentaçãozinha tem que ter, né, gente? Tem que... Eu vou dizer, vendendo no momento, eu não tô vendendo nada. Mas os outros trabalhos gratuitos que eu faço pra vocês não perderem. Bom, lá no LinkedIn, Erica Belmonte. Só digitar Erica Belmonte que vocês me encontram lá. Eu também compartilho dicas de inglês. Faço lives de vez em quando. Lá tem stories agora que eu também coloco. Então, não percam. Lá no Instagram. Erica.belmonte. Aqui no YouTube. Se você ainda não me segue, aproveita pra me seguir. Ó! Vou aproveitar pra já pedir os meus likezinhos aqui. Os pagamentos dessa aula em like, tá, gente? Temos 319 pessoas aqui ao vivo. Vamos lá, gente. Força total, porque vocês são fera nisso. Vamos aumentar esses likes aí. Deixa... Gente, eu peço like. Eu não sou viciada em like, não. É porque isso que o YouTube entende que vai entregar pra outras pessoas e fazer engajar mais. Como tem acontecido ultimamente. Então, eu agradeceria demais. Se vocês gostam do meu trabalho, clica no like. Não te custa nada. Aproveita nesses minutos iniciais. Compartilha no WhatsApp com todos os seus amigos. Chama todo mundo. Vai lá no Instagram rapidinho. Fala, gente. Vem, vem, vem pra essa live que vai ser porreta. Meu podcast, já temos 16 episódios. Digita lá, Erica na América Podcast. Tanto no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer também. Gente, é inglês da vida real, tá? Que eu compartilho com vocês. Curiosidades daqui dos Estados Unidos também. E todo o material das lives, eu coloco lá no meu Telegram. Erica, digita lá, Erica na América Squad. Vou pedir pro Tuca colocar aqui embaixo o link, aqui nos comentários, pra vocês. Gente, além de... Lá o meu Telegram não é só material não, tá? Eu coloco conteúdo exclusivo lá. Daqui a pouco, inclusive, daqui a alguns dias, a gente vai começar o desafio 15 em 15. Mês passado, a gente fez o desafio 10 em 10. O que que é isso, rapidamente? São 15 dias consecutivos, onde vocês vão treinar inglês por 15 minutos apenas, mas todos os dias. E o mais fácil, quem sugere todas as atividades pra básico, intermediário e avançado, sou eu. Você só tem que fazer. Separar os 15 minutos e fazer, apenas. Então, passa no meu Telegram pra você não ficar de fora, gente. Tudo isso é gratuito pra vocês. ericabelmonte.com.br é o meu site, é onde eu acabo compartilhando outras dicas. O script também do meu podcast, pra vocês verem as palavrinhas, não errar nada, enfim. Tá lá no meu site. E agora, no mês de maio, a gente vai abrir vagas pros meus English Bytes, uma nova turma, que são áudios que eu envio três vezes por semana. Tá aqui nem podcast, mas 100% em inglês como transcrição. Por R$24,90 por mês. E em junho, quem quiser ser o meu aluno, quem quiser ser o meu grasshopper. Inclusive, tem grasshopper aí. Coloca aí pra mim, hashtag grasshopper, que eu quero saber quem são os meus grasshoppers. Se tiver gente dos Bytes, coloca hashtag Bytes pra eu saber também. E aí, eu deixo pra falar mais do curso mais pra frente, tá, gente? Mas se você quer ser meu aluno, entra no site, deixa o seu e-mail que eu vou entrar em contato com você muito em breve. Tá bom? Telegram, como eu falei pra vocês, MP3 e MP3 PDF. E pra aula de hoje vai ter exercício também. Tá? Como a aula passada teve, a de hoje também vai ter exercício. Gente, eu tô tentando entupir. Se vocês não falarem inglês até dezembro, pelo menos melhorar o inglês. Precisa de falar fluente. Não, isso aí é dependendo muito do nível, né? Mas avançar o inglês de vocês, eu mato vocês. So, as I was just telling you, this life class will be 100% in English. But wait. Vou falar mais um pouquinho em português pra gente começar em inglês. Eu imagino que tenham muitos alunos iniciantes aqui, muitos alunos básicos. Calma, fique nessa aula, porque você não tem nada a perder. Muito pelo contrário, você só tem a ganhar. Eu vou começar a falar inglês, mas eu só vou mostrar aqui rapidinho. Opa, peraí. Caramba. Meu Deus, mostrei coisa errada. Aqui, ó. Por exemplo, ao longo dos slides, a gente vai ter tradução. Vocês estão vendo aqui, ó. Sumido, desaparecido, ao telefone. Então, pra você que é básico, vai ter um monte de inglês, inglês, inglês. Mas fica, porque isso é treino. Não é da noite pro dia que você vai começar a entender tudo em inglês. Eu vou falar mais devagarinho hoje, tá? Eu vou falar mais... Então, eu peço que os alunos avançados hoje tenham um pouquinho de paciência. Eu vou falar um pouquinho... Vou tentar, pelo menos. Falar um pouquinho mais devagarinho pra todo mundo poder acompanhar. Mas, básicos. Sigam aqui pela tradução. Participem. A gente vai ter quiz hoje. Participem do quiz. E, qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui. O Tuca, ele tá me ajudando, gente. Tuca, que pra quem não conhece, gente, é meu marido. E o nosso suporte também... Nossa, meu braço esquerdo, direita. Perna esquerda, direita. Me ajuda demais com tudo. So, now let's get it started 100% in English, ok? Don't freak out, ok? So, once again, don't forget to subscribe and like this live class. Because, you know... Oh, just one thing. Dez minutos, aí eu encerrei. Se vocês gostarem de algum trecho da aula, tirem um print, tá? Seja com o celular ou do computador. E postem depois nas redes sociais falando do que você aprendeu. E me marquem pra eu poder repostar. Eu amo saber o que a aula te atingiu. Qual foi o trecho da aula que foi mais importante pra você. Então, prepara o dedinho. Qual foi o momento... Quando tiver o momento mais importante, aquele que você gostar, que for novidade. Você fala, caraca, meu, acho que meus seguidores, os meus amigos, eles iriam adorar saber sobre isso também. E até aproveitar pra compartilhar um pouquinho pra todo mundo. So, take a screenshot whenever you feel like. So, guys, abbreviations and acronyms. Acronyms. This is what we have, like, sigla in Portuguese, right? We do have acronymos, abreviação, right? But we're gonna talk a little bit about each one. They are kind of different, but we have more details. And I'm gonna explain to you. So, let's start talking about what are they? What are the acronyms? What are the abbreviations? And what is the difference? So, guys, whenever we feel like shortening a word somehow, or even a sentence, there's something that we do in English and Portuguese as well. We also do it. Which is called acronyms. And how do we do it? I'll just start talking about abbreviations, okay? So, you're gonna notice the difference. So, again, beginners, ó a tradução aqui, okay? So, that's the meaning of abbreviation, okay? We are gonna abbreviate a word or a sentence. It might happen in both cases. So, these are some examples of abbreviations that we have in English. And there's one thing. Most abbreviations, we don't speak the way we write or read, like M-R. We don't say, hi, M-R, or M-R, Zegunis. No, we don't do it. We say, mister. And just like in really, really formal situations, but I've never seen anyone, like, writing, mister. You write like this, but you speak like this. So, mister, and then the last name. We have other cases as well. Today is not that point. But we do have mister. What else? Mrs. Mrs. We use for women who are married, like me. I am, in a formal situation, Mrs. Zegunis. But I don't write Mrs. I write like this. This is the abbreviation form. But I speak like this. Mrs. Okay? That's the way I speak. Regarding the word mount. Mount. Mount is regarding mountain. Mountain. Montanha. Mountain. Okay? So, Mount Everest. Mount Fiji. For example. So, we're going to see Lod. It is not mandatory to write like this. You can write Mount Everest. But you always speak Mount. You don't say M-T. You don't say S-T. Like, all of the abbreviations, you are not going to speak like that out loud. Street. So, I live on... We're going to see some examples. But it's always S-T, the abbreviation. The same goes for apartment. Like, the place where you live. Apartment. So, A-P-T. Now, be careful. Because A-P-P-T is appointment. Appointment is something that you have scheduled. Like, your dentist. Whenever you call your dentist and say, Hey, buddy. You don't say, buddy. Okay. He might be your friend. Like, hey, my dentist. I'd like to see you in 10 days for this, this, and that. So, you are scheduling an appointment. So, you have an... You write. A-P-P-T. That's appointment. Only one P. It's appointment. So, guys. These are just examples. Today's class is not focused on abbreviations. I just wanted to bring an introduction. As you know, every week we have classes here. So, I can definitely bring one class 100% in English and about abbreviations. Abbreviations. Bring more common abbreviations. So, some examples. Excuse me, Mr. May. Excuse me, Mr. May. Your son is here to see you. See, Mount Everest. I can write Mount like I told you before, but it's usually written. Ten people died in Mount M.T. Everest last week. This is, like, really, really common. Okay? Guys, eu tô vendo que tem muita gente traduzindo. O Leonardo até falou, appointment é compromisso. Obrigada, Leonardo. E se ajudem, tá? Se tiver gente do básico que fala, não entendi tal palavra, escreve que vocês vão se ajudando. E eu amo isso. Parabéns pra vocês e obrigada, viu? Leonardo e o pessoal que vai se ajudando que eu não vi. Okay? Let's continue. So, I live on... And this is the number of your house. So, 2369 National Green... That's my address, okay? Not my address. It's a fake address. I live on 2369 National Green Street. So, S-T, street. Okay, Francine, yes. Mount, mountain. That's right. It's, like, mountain. But you don't say Mountain Everest. You say Mount, okay? Let's continue. A few more abbreviations, but now when we have signs. This is just, like, real-life examples. This is how you're going to see regarding drive, street, boulevard. That's why it is important to know the meaning of your abbreviation. Otherwise, you will just get lost. You'll say, what? What is BLVD? What is, I don't know, RD? It's road. Okay? Once again, I'm going to come back and bring more detail. Gente, eu vou voltar aqui e vou trazer muitos detalhes sobre isso aqui, mas hoje eu queria focar mais em acronym com vocês. Just a few more. Days of the week, you can abbreviate. So, SAT, it's Saturday. And, guys, months and days of the week are always with capital letter. Wait. Here. Capital letter. Okay. Pay attention. Uppercase. I love this example. Uppercase. Uppercase, it's all together, guys. Uppercase. Yes, it's all together. We always have to double-check everything. So, uppercase, lowercase, capital letter. Tudo maiúsculo, acho que tá bem visual, né? Uppercase, tudo maiúsculo. Tudo minúsculo, lowercase. Opa. Primeira letra maiúscula, we say capital letter. So, when, again, when we're writing the capital letter, when we're writing the months or days of the week, months, oh, shit, days of the week, always with capital letter. So, Saturday, see, capital letter. So, Saturday, the abbreviation is SAT, SAT. So, we don't say SAT, like, I'm gonna visit my mom on SAT. No, it doesn't happen. On Saturday, you just do it when you're writing. Okay? Monday, the first three letters. February, same thing. Kilometer or kilometer, both pronunciations are correct, okay? So, kilometer or kilometer, K-M. Department, see, that's the abbreviation. PowerPoint, PPT, that we know, right? I know it's common for us to say, PPT, I'm gonna send you a PPT file in English. It is common as well. I would say this is an exception, but we don't say depth. I work in this depth. No, in this department, okay? Okay, so, acronyms now. What are acronyms and what is the main difference between acronyms and abbreviations? So, acronyms is when you have, like, words or basically when you have pieces of your, the first two letters or three letters that you get the initials from it. So, when we have OMG, A-S-A-P, L-O-L. So, these are usually formed by words or sometimes, like I said, these are the initials of, like, the first two letters of that word that you can form and I'm gonna show you that. So, pay attention. One thing, we're talking about the initials. The other thing is just an abbreviation. Sometimes it's gonna be two letters, three letters, and it's not regarding the whole sentence, okay? And one more thing. When we have acronyms, we may, we usually, let me get, like, OMG. This is the most common, right? Nowadays, people say, OMG, she is here. Which means, well, this is what I'm not gonna, we don't have a file for that, a PPT file. So, OMG is like, OMG, OMG. So, O is regarding O. M, my, god, G, here. So, it's the first letter of every word. It forms OMG. And, guys, we have thousands and thousands, if not millions, of acronyms in English, especially because I would say that every, especially with internet right now, every day, we have new acronyms because this is something people just make up overnight. So, if there are sentences or things that you say on your daily basis, this becomes, like, an acronym. Every year, we have new acronyms. So, don't be frustrated, like, I don't know all the acronyms. Not all, not even Americans know all the acronyms. Gente, just give up. Gente, just give up. No, I mean it because there are so many new ones. If you like this class today, by the end of the class, I'm gonna ask you this question because I can definitely come back in, like, a few lessons and bring more acronyms, more abbreviations because this is something that we see every day when we open LinkedIn, when we open, when we're scrolling or navigating on Instagram, whatever social media you use or even blogs, websites. What am I doing? Drink water. Oh, drink water. It's not a full cloud. Slow down. Okay. Let's just go under meditation right now, guys. Gente, é isso, tá? Eu ia falar. Quando eu for começar a me empolgar, because it happens, just try to say, Erica, slow down, breathe, drink water. Because I am usually too excited, you know. Okay. I drank my water. Thank you, honey. I love you. So, um... Travei. Where was I? Acronyms. So, that's it. Okay. We will never just memorize everything. Everything is just so new. Be careful when using acronyms. Don't write. I didn't get you. Why don't write? I don't... I didn't get what he said. Alexander, my sweetheart, just say... Just tell me. So, let's move on, guys. Are they formal or informal? This is another very common question that you sometimes ask me. Erica, should I use acronyms at work? Should I just write? Should I just speak or, you know, say it out loud? Well, we have formal... I wouldn't say formal, but I say acronyms that we do use at work, and I'm going to teach you today. And we have acronyms that we use among our friends, you know, especially in a very, very informal situation. Well, regarding the formality, you are going to choose if you are going to use a specific acronym at work or not. Like, every boss that I've had, I don't know if you know, but I've worked with logistics and also sales department and purchase department as well, I've never had formal bosses. So, I never treated my bosses as, like, with formality. So, if it's your case, because some companies still need some formal... Especially, like, lawyers, you know, depending on your profession, and it requires more formality, so you've got to be careful. But today, I will teach you some acronyms that are used at work, okay? Let's go on. Four blocks for today's class. Nossa, professional com dois Fs, agora eu me superei. É isso, gente, dá essa revisão pra isso, entendeu? Pra você escrever professional com dois Fs. Gente, é um F só, tá bom? Escreve aí, vocês precisam errar. Profession, depois na hora de mandar o PDF no Telegram, eu mando arrumadinho. So, professional, with one F, please. Non, what I mean by non are, like, famous acronyms, like, names of companies, of places, that I don't know if you know that are acronyms, but I'm gonna just bring you today. Everyday acronyms, like, whenever you go to a grocery store, or whenever you go to the, I don't know, to the bank. There are so many players when you are just, I don't know, reading a blog or anything and you see something. These are, like, everyday acronyms we're gonna have and also among friends, okay? And the first one is gonna be for professional. So, guys, get ready now. Vou falar isso agora em português, tá? Rapidinho. A gente vai começar, a partir de agora, a ter um quiz. Isso é totalmente diferente. Eu tava, quando eu tava planejando essa aula, eu pensei, gente, o que eu posso fazer de diferente? A gente já teve 15 aulas, entre aspas, iguais. Eu sempre gosto de dar uma pinceladinha em coisas diferentes pra animar vocês, manter vocês aqui. Porque eu sei que nem sempre é gostoso ficar aprendendo inglês e tudo mais, ainda mais pra quem não gosta. Então, eu tentei pensar em uma forma diferente e divertida. E por isso, eu trouxe quiz. Como é que vai funcionar? Alguns acronyms. Eu já vou ensinar de cara o que é, como é que usa, pronúncia, etc e tal. Outros, eu não vou ensinar antes. Eu vou dar a palavra. Não tem tradução, tá? Beginners, vocês vão ter que ficar atentos e tentar adivinhar qual é a resposta. Então, vai ter lá a opção A, B, C ou D. Quando eu falar, come on, just tell me, do your bets. I don't make your bets. I wanna know if it's A, B, C, or D, or E. Eu quero que vocês postem aqui nos comentários o que vocês acham que é. Minha sugestão, se vocês quiserem, também marca num papel. Apesar que essa live vai ficar separada. Até pra vocês falarem, putz, qual que eu marquei mesmo? Como tem muito comentário aqui. Então, a gente vai ter quiz. Eu vou dar uns segundinhos pra vocês pensarem. Não se deixem levar pelos comentários. Tenta pensar, concentra na hora de responder. Eu acho que isso vai ajudar bastante também na hora de conhecer qual que é o acronym. E todos os que eu trouxe hoje, gente, são muito usados. Ok? So, I guess the first one is a quiz already. Let me just prepare because I have like a song for the moment that you will be waiting. Yeah, here. Ok. Let me just prepare. So, first one, professional. Yeah. Guys, first one. What does it mean? Now, BBB, whenever I write, whenever I, I don't think I say. But anyway, BBB, what is the meaning of BBB? Letter A, Big Brother Brazil. Letter B, Better Business Bureau. Letter C, Better Be Back. Maybe your boss is telling you something like this. D, Be Big, Beautiful and Brilliant, like a product. Is BBB like this or E? This is an option that I picked. Boycott, Big Brother. What do you think? Come on. You have a few seconds. Let me see your answers. Come on, everybody. I want you all participating. Come on. A, B, C, or D, or E. What is the meaning of BBB? Come on. A, C, C, B, B, C. Lots of C's here. Better be back. B, some B's as well. BBB, B, B, C, C, C. Okay. Enough. Okay, guys. So now let's do it. Let's see the answer. The meaning of BBB. Wow, everybody's participating. This is so awesome. Lots of C's. Lots of C's. Let's see if you guys got it. Some A's. Well, nobody said E. Why? You don't think it's boycott, Big Brother? Come on. Guys, BBB is better. Better business bureau. Better business bureau. I don't know if this is new to you. And I want you to tell me if it was new. Defesa do consumidor. Quem sabia como é que falava defesa do consumidor em inglês? Ah, eu quero saber pra quem foi novidade. Inclusive, se foi novidade, aproveita pra tirar o print agora do Better Business Bureau. Defesa do consumidor em inglês. Deixa eu arrumar o cabelo, né, gente? Tô brincando. So, Better Business and the pronunciation is Bureau. Gente, só por curiosidade, que é bem provável que vocês vão... Aqui, ó. Tuca até colocou o equivalente ao Procon aqui. Isso. Bureau, a palavra Bureau, depende muito do contexto. Rapidinho em português, tá? É o equivalente aí como se fosse o escritório ou o gabinete, tá? Bureau. The pronunciation is Bureau. E eu sou formada em Direito ali, falou. So, one new word for you. Come on. It's not because you were, like, undergraduated on that, that you had to know that. No. Come on. Novidades. So, let's move on, guys. I'm glad to know that that was new. Bureau, tipo, gabinete. Exato. Exatamente. Errei. Não tem problema, gente. Aqui, é um momento de errar, porque a gente vai aprendendo. A gente aprende juntos, tá bom? Now, this one is not a quiz. It's just like the meaning OTP. So, when you are just... Imagine that you are on the phone, because that's the meaning. You are on the phone with your boss, maybe. And at the same time, you're texting your friends, maybe on your cell phone. Or maybe your team on Skype. I don't know, whatever tool or software you use. So, you say OTP, because you were talking to someone, and then you stop. And the person, hey, are you there? And then you say OTP, which means on the phone. Guys, this is really, really common in English. OTP. You just write OTP, which means on the phone. If you work using English, or if somehow you kind of manage talking to your friends, I don't know if you have groups on WhatsApp, try using some of these acronyms that I'm going to teach you today. Because that's the way... Like, first of all, we have the input. Like, I'm here to teach you. But it's really important that you try to practice that the most as you can. Okay? You don't have to write like... Yeah, Tuka said, I'm on TP. On TP. Like, give me a minute. But like, if you just write OTP, it's just like on the phone. Okay? There you go. Well, this one is famous. It's pretty common. I guess most of you, if not all of you, already know the meaning, which is CEO, CFO, and CTO, which is Chief... Pronunciation, pay attention. Chief Executive Officer. It is not office. Gente, Officer é o escritório. Officer. Just put an R. Officer. Okay? T, Financial Officer. Chief Technology Officer. Manager, like for CTO. Okay? And in case you don't know, CEO is like the highest position that we have in a company or, I don't know, maybe in the police department. No, not in the police department. We have the chief, but not CEO. We have the chief. And since we're talking about chief, if you're a manager, if you work at a company, we have the words... Wait, wait. Too many things here. Okay. We have the word boss. I've already taught you that. I'll just remind you in case you don't remember. So, first, chef is like regarding to the culinary. Like, he's on a top position, but it's regarding a culinary. He's the one who's responsible for planning, making out dishes. Now, boss is the one that gives you tasks and maybe your boss is just a coordinator, but there's a manager and director and then CEO or CTO or something. So, boss, your boss might be the chief. So, but the... This is a good one. Your boss might be the chief. Okay? So, imagine you are the CTO or you are the marketing director. So, your chief, your boss is the chief, the CEO, for example. But the chief might not be your boss. Não, calma, peraí, que eu buguei aqui, que eu ia falar. O chef, the boss might be your chief, but the chief might not be your... Não, the chief might also be your boss. Anyway, the chief is like regarding the highest position at a company. That's what I mean here. Tentei fazer uma inversão aqui, mandei o certo ou não. So, chief executive officer, okay? And the same goes for the financial department, marketing department, technology department, and so on. Okay? Rogério perguntou, boss é superior imediato? Exatamente, é a pessoa para quem você responde, é o seu chefe, tá bom? Mas cuidado, porque às vezes a gente fala chief, é chefe. Não, tá? Chief, o chief, ele é lado alto. Aqui, ó. This picture can tell a lot about what I mean. Okay? Let's move on. BRB. Guys, let's just imagine that I'm here teaching you guys English, and then I just... Okay, guys, so... I... I'll just... Língua. Huh? Língua pro boss. My boss is boss. My boss is boss? Chef, meu chef. Ah, my boss is boss. Yeah, good job, honey. My boss is boss. My boss is... Espera aí, calma. Gente, você escreve inglês, mas... Não sei se como é, mas boss is boss? Espera aí. Boss. Não, não é assim, não. Porque aí seria chefes, é isso? Espera aí, gente. Aguenta aí, que agora isso daqui pra mim foi novidade, mas... Não, é só com S. Aqui, ó. Espera aí, espera aí. A pessoa esqueceu o inglês. Aqui, ó. É, a pessoa esqueceu. A pessoa não sabe o inglês, gente. É, a pessoa não sabe o inglês, gente. Pronto, abafa. Tá bom. Tem o S a mais. Não, é verdade. Ô, Brasil. Esse é o problema do ao vivo, entendeu? Às vezes a gente esquece. Olha, vamos aproveitar o momento e ensinar uma coisa? What you don't use? Vem comigo. You lose. Gente, isso é verdade? Faz muito tempo que eu não uso nada com a... Até porque é vermelha. Nada com o apóstolo. Apóstolo, S. Apóstolo, que a gente fala, né? Deu um branco aqui. Gente, como é que a gente escreve isso daqui? Tá vendo como é que é quando a gente não trabalha com o trem? A gente esquece. So, my boss's boss. Ok? That's the way we say. What you don't use, we lose. Will, perfeito. É isso, gente. Ela viu, é assim que funciona, entendeu? So, é o chefe do meu chefe, pra quem não ouviu, tá? My boss's boss é o chefe do meu chefe. My boss's boss. Aí, essa gramática aqui, eu trago depois pra vocês com mais calminha e tal, porque quando termina com S, você não põe S de novo. Você só põe Fósfor, entendeu? Que a pessoa aqui hoje está meio lesada, entendeu? So, continuando. So, when you type, let's just imagine that we are talking and I gotta grab some water and say, OK, guys, so, be or be. Which means, be or back. I'll be right back. Like, I'm here, I need a few minutes to grab like a glass of water or anything and I'll be back in a few minutes. So, I'll be right back. OK, be or be. TBD. I was thinking about making a quiz out of this one. I said, eh, I think this one is too easy. I like, like, hard ones. So, guys, when you say something, a specific task or when you are just checking your calendar or maybe your project plan, you might have some things that are gonna be TBD. And for the meaning of TBD, we have different meanings here, different translations. Feel free to pick one. So, to be defined, to be done, to be discussed, to be decided. Here, the translation, OK, so you all can follow. So, all of this is just the same. It's just when you have some parts of your project, some things that you have to do, but you gotta discuss this with someone else or you have to, I don't know, maybe, think a little bit more, slip on it or something like that. So, TBD, and you just write it down, like here in the picture, OK? So, this is TBD. I've heard, I've already heard people saying, oh, I don't know, maybe we should discuss this later. So, now this is TBD. This is to be done, to be defined, to be discussed. OK? Next one, come on, deixa eu colocar a musiquinha aqui que vocês gostarem da musiquinha, né? Come on, guys. Next one, A-F-A-I-K As far as I know, as far as I keep, C, as far as I kill, or as far as I kiss. What is the meaning of A-F-A-I-K? Come on. A-B-A-I-K? As far as I keep. Come on, guys. Just A-B-D? As far as I kiss. I like this one. Come on. No way. It was that easy. I didn't think you would all know that one. I underestimated you, guys. I'm so mad at me right now. C-C- I think it was. I didn't know it was gonna be that easy. So, guys, that's right. Let me just... Ah, the song has stopped. So, As far as I know. Yeah, it's not like as far as I keep, as far as I kill. Com tanto que eu mate, ou com tanto que eu beijo. You can use that. Why not? Right? Gente, vocês sabem que muitos acronyms aqui, eles mudam, né? Depois eu vou comentar isso com vocês, inclusive. Dependendo do dia C. Gostei. Quem que falou isso aqui? Volta. Pera aí, calma. Emanuele, você é das minhas. Pronto. Ponto pra Daniele. Dependendo do dia C. As far as I kill. That's it. Toma um chamate pra ficar calma, né? Bem aquelas. So, As far as I know. Now, in a sentence, let's just... Because it is important, right? So, As far as I know. As far as... As far as... Or A-F-A-I Oops. He was fired. See? As far as I know, he was fired. So, I'm glad that you knew the meaning. Yay! But try to use this as well because it's like... We don't say... I've never heard anyone saying a fake or anything else. Like, it's just A-F-A-I-K. So, he was fired. So, that's it. I am... Oh, this one, I was just talking to Tuca. I said, Honey, what are the acronyms that you usually use on your daily basis? The previous one was one he shared with me and also this one. IMO. IMO. Which is in my opinion. Or, he also said this one. Oops, this one. In my humble opinion. Gente, humble é humilde, tá? Na minha humilde opinião. In my humble opinion, I am HO. Okay? So, in my opinion, this one, I guess what's to say, right? Okay, so, those were the, let's say, professional ones. Of course, we do have, like, so many more. but I'm gonna stop here because we have to continue with other acronyms. So, I'll just get some, like, popular ones that we have regarding names of companies or FBI, right? So, I don't know if you knew that and I would like you to tell me here in the comments. Laser is a word that we usually use whenever we're talking to friends or, I don't know, whenever we go to the doctor. Laser is actually an acronym which means light amplification by stimulated emission of radiation. Of course, no one says that, wow, that's a nice light amplification by stimulated emission of radiation. No, that's a nice laser or, are you gonna use this laser to do this, this or that? but laser, this is just out of curiosity, okay guys, I don't expect to, vou falar em português, eu não tenho expectativa que vocês fiquem decorando o significado, isso é só curiosidade, eu não sabia se vocês já tinham essa, mesmo em português, né, que vem do inglês, mas a palavra é laser. This word is an acronym and the same goes for radar, o radar que a gente tem. This is also an acronym which means radio, detection and ranging. It is an acronym, see? So, that's an acronym R-A-D-A-R R-D-A-R Na verdade, here. Because acronym is not only one letter, it might be the first two letters as well, okay? Now, this might be new to most of you, I didn't know that, I didn't know that 3M meant Minnesota Mining and Manufacturing. This is a very, very recognized company, I think most of you know this company. So, 3M 3M stands for Minnesota Mining and Manufacturing. Gente, de novo, isso aqui é só curiosidade, tá? Não quero que vocês fique, ah, eu vou comprar um produto da Minnesota Mining and Manufacturing. Não, isso aqui é só por curiosidade. Agora, essa daqui, presta atenção. M&M's the chocolate, M&M's is also an abbreviation and it means, abbreviation, sorry, it's an acronym and it means Mars, the company, Mars, Mars Inc. and Murray, Mars and Murray. Um, this is something that I'd like to share with you, I don't know if you know, but Mars is the name of the company, right, that we have, that makes actually the chocolate and Murray is the guy, vou até falar isso aqui em português, que não sei se todo mundo vai entender isso, o Murray é o cara, é a segunda pessoa, porque o Mars é o sobrenome do cara, desse Frank Mars, que inclusive ele era cadeirante, gente, o dono dos chocolates, seja, ai, não vou saber o nome de todos os chocolates, que eu sou, não como chocolate, gente, mentira, tem o, ai gente, enfim, da M&M's, do, ai deu branco, Three Musketeers, tem vários chocolates gostosos que essa empresa faz, e conhecidos também, se alguém souber, coloca aqui pra mim, Mars March, é, quem fez a empresa, quem fundou a empresa foi esse Frank Mars, e ele era cadeirante, gente, olha só, eu adoro me inspirar nessas histórias de pessoas que, sabe, não enxergam limites e vão com tudo pra poder, enfim, olha o tamanho da empresa que é hoje, e esse Murray é o cara que inventou o chocolate, que tem essa cobertura durinha, aqui ó, coated chocolate pieces, então por isso que é M&M Mars, que é a pessoa que inventou o chocolate, que fundou a empresa, a Mars, que aí veio depois o M&M's, mas não foi o Frank que pegou o M&M's, foi o filho dele, Hershey's, é, o Hershey's na verdade acho que juntou depois, Snickers, there we go, Snickers, e isso é Twix as well, there we go guys, thank you so much, so let's move on, isso aqui só foi curiosidade extra, tá, FBI, FBI, which stands for Federal Bureau, a gente já viu essa palavra hoje, Federal Bureau of Investigation, Again, that's just out of curiosity, the, what FBI stands for, okay, come on, quiz time, POTUS, what is the meaning of POTUS, letter A, please open the underground secret door, B, President C, of the United States, C, President of the United States, or D, People of the United States, so, come on, A, B, C, or D, what is the right, come on, C, President of the United States, B, President C, of the United States, C, 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 B, D, People of the United States, A, please open the underground secret door, come on guys, I want all of you participating, come on, come on, don't be shy, just look at the options, and just tell me, D, lots of D, very good, sacanendo vocês, very good, ficar em vermelho a pessoa, C, C, BB, essa aqui tá, essa aqui tá bem variada, só não tem muito A, mas de B, a D, tá confuso aqui, gostei de ver, adoro vocês participando, so guys, enough, cadê, aqui, POTUS, this one, we don't say P-O-T-U-S, we say POTUS, POTUS, this is a little guy, president, not a presidency, but president, of the U.S., and if you go now, on Twitter, and check, at POTUS, you're gonna see, president Trump profile, president Trump's profile, okay, so POTUS, stands for, president, of the U.S., so whenever you, I don't know, watch a movie, it's very, and they're talking, of course, about the president of the U.S., you're gonna see, so many people mentioning, the POTUS is coming, oh, I have an appointment, with the POTUS, POTUS is the pronunciation that we use for the president of the U.S., okay, now check this out, guys, we also have the FLOTUS, FLOTUS, eu quero saber pra quem foi novidade esse daqui, ah, e só uma coisa, rapidinho, que eu vi alguém falando do Obama, it may vary, it may know, actually, it varies when the president changes, okay, because POTUS is the president of the U.S., right now, it's Trump, so the former president was Obama, so he was the POTUS a few years ago, so POTUS is not, is Trump right now, okay, so I wanna know if it's new because we have FLOTUS, FLOTUS, FLOTUS is the first lady of the U.S., here, that's the meaning, Primeira Dama, okay, so the first lady, Melania Trump, she is the FLOTUS, and I didn't add here, oops, here, we also have the SCOTUS, what is the SCOTUS, it's the child, it's the POTUS, no, people, SCOTUS is the Supreme Court of the U.S., so this is not so famous as POTUS and FLOTUS, but a few years ago when one of the guys died and they had to substitute to vote, I don't know, I don't remember the process, so they had to put another one, so we used to hear a lot regarding Supreme Court of the U.S., so they don't say Supreme Court of the U.S., they say SCOTUS, SCOTUS, okay, so we have POTUS, FLOTUS, and SCOTUS, parece que a gente está fazendo uma poção mágica aqui, né, kaboom, A gente fala NASA com Z em português, in English we say NASA, NASA. A, North American Space Administration, come on, B, National Aeronaut, 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 eu pedi essa pra pronunciar hoje, Aeronautica, gente, eu estava vendo a palavra, Aeronautics, Aeronautics, and Space Administration, C, Native American Space Administration, or D, Nerds are searching answers, A, B, C, or D, Aeronaut, gente, Aeronautics, Aeronautics, não é Aeronautics, 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 acho que Aeronautics, I have to double check again, I checked before class, B, B, lots of B, National Aeronautics, sabe que eu não consigo falar essa palavra, Aeronautics, Aeronautics, eu não vou me conter, Aeronautics, Aeronautics, pronto, vocês aprenderam junto comigo, Aeronautics, Vocês rindo, D, vocês gostaram do D, nerds are searching answers, so, guys, the right answer is, National Aeronautics, right, and Space Administration, vocês acham que eu não trago pronúncia também não? oxe Maria, da minha cor é nova, e eu fiquei ouvindo hoje, eu falei, você não pode errar, aí chega na hora, não é muito nova, é comum, né, esqueci um pouquinho, aeronautics aeronautics so it means national aeronautics vou ficar repetindo a noite inteira essa palavra and space administration ok, so letter B very good guys, I'm proud of you e gente, quem errou, isso daqui é normal tá, tem muita coisa que hoje eu tava preparando a aula e foi novidade pra mim so, we are on the same boat in this case ok, B is the correct very good ó, tá, eu tive que assistir séries nerds e criminais pra servir alguma fita gostei, Aline gente, who não é quem tá, não nesse caso this is another acronym that we have which is World Health Organization this is like what we say in português, right a OMS and this this has been very heard and read worldwide so, if you watch the news I really wanted to add this to our class today, because if you were just watching the news, reading the news you're probably gonna say this isso não significa quem se tiver esse cara e tiver falando sobre saúde de coronavírus isso aqui tá falando da OMS World Health Organization so, be careful ok, so like W-H-O WHO World Health Organization now let's move on now it is the block our third block of today's class which is regarding everyday situations actually everyday acronyms that we have for our situations and the routine let me start just sharing a quick story when I moved to the USA like four years ago it was not in the ATM I'm gonna show you but I was maybe I was configurating my cell phone you know and there was the SIM card gente, chip a gente não fala chip chip de celular a gente não fala chip, tá a gente fala SIM card é chip chip de celular SIM card tá so, I had to configurate the SIM card of my cell phone and it was just saying this message enter your PIN number I was like what the heck is PIN number so, guys come on I want you to tell me what PIN means just tell me please enter your PIN personal identification name B private individual number or C personal identification number quero ver pra quem é novidade isso daqui vamos lá A, B or C some B and some C I didn't see any A nobody thinks it's a name no, just B or C lots of C and a few B so, private individual number personal identification number ok just a few A's with lots of B and C's okie dokie let me pause the song and see the answer so, PIN stands for personal identification number letter C okie not private but personal identification number and this is your password this is basically your password so, it might be your password when you go to the bank it might be your password when you I don't know generate a new password for your SIM card on the internet so, it's your PIN number so, it's not only for banks ok, for any other situation as well and this is your common ok pô, eu errei 90% sabe o que é bom disso? que você olha o tanto de coisa que você aprendeu hoje isso me deixa muito feliz também tem coisas que a gente já sabe assim pô, legal então eu só revisei aprendi uma pronúncia aqui, outra coisa ali o importante é a gente aprender alguma coisa blow my mind mind-blowing it is very good since we're talking about PIN personal identification number and banks because you can use and have your PIN when you go to the bank and you want to withdraw money you have the ATM you're gonna use the ATM to withdraw money ATM stands for automated teller machine that's where you I don't know deposit money where you withdraw gente, essa palavra que eu tô falando withdraw é essa aqui withdraw isso aqui é retirar dinheiro tá I have to withdraw money at the bank or at the ATM for example ok Mia not Mia M I A Mia is in português right M I A stands for missing in action this acronym was very common during the war when soldiers used to disappear so they would say oh that soldier that soldier or those soldiers are M.I.A. or is M.I.A. which is missing in action nowadays thank God we don't have any war but we do use M.I.A. when someone disappears for so long so for example when I'm very focused in some projects and I don't go to social media very often so it happened that I would be like 10 days M.I.A. or a week M.I.A. so you can just tell your friends come on what's going on why are you M.I.A. or why have you been M.I.A. or my brother has been M.I.A. for weeks I don't know what's going on so M.I.A. you don't say M.I.A. okay you say M.I.A. so why are you M.I.A. why was he M.I.A. you're gonna hear this a lot in English this is very very common YOLO next one come on guys YOLO stands for A. you only love once B. you only live once C. you only leave once or D you only learn faltou N aqui you only learn once A. B. C. or D come on make her bats B. 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 you only live what else guys come on C. E. E. Não tem I aqui não que é gente vocês estão botando E aqui da onde não tem letra E aqui não vocês estão biruta ok guys you're good Meus mic tão igual eu gente aqui é bom que a gente é parecido entendeu a gente fica biruta junto you only live once eu vou aproveitar pra dar dica de pronúncia aqui porque muita gente erra e confunde isso guys you only live once so you usually say that when you want to encourage someone to do something like bungee jumping for example or travel to a different place or do something that he or she has never done so you only live once and since I'm talking about live be careful first the pronunciation so this one is live gente aqui fica microfone na frente aí não enxerga nada pronto agora sim you only live once oh desculpa live once e leave is something else live é no sentido de viver ou de morar também I live in North Liberty ok leave é sair deixar ir embora so what time do you leave to go to work or for work I usually leave my work at 5 p.m. and I get home at 6 são coisas diferentes live leave um tem som de e o outro é i tá bom isso elton leave é deixar sair mas não é sair de passear com os amigos não é de sair de movimento é sair de um lugar para ir para outro mas mais detalhes desse verbo eu explico em outro assunto para a gente não fugir tá bom so you only live once and this acronym you can write or you can say you can say come on YOLO oh come on it's just like the potus remember potus potus you can write or you can say like I told you before but YOLO you also have and YOLO you also have those two ones ok BLT guys that is a type of sandwich and very common here in the USA bacon lettuce and tomato if you like or if you love those three ingredients so you can just order a BLT sandwich which stands for bacon lettuce and tomato TBT calma essa aqui você não pode errar gente essa aqui tá famosa vai música produção opa essa aqui não vamos lá TBT what is the meaning of TBT turn back time gente tô brincando tá vocês podem errar sim be throwback Tuesday or throwback Thursday or throwback time Tuesday Thursday separado turn back throwback oi essa daqui tá 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 CD throwback time A I love when you guys participate come on and one more of you sending your answers A B C or D gente sem medo de ser feliz bora sem compromisso com o erro vou fazendo uma live desse negócio de compromisso com o erro vocês viram que eu ao vivo gente aqui ó com quietas pessoas ao vivo consegui fazer o negócio do bossas boss vou ficar traumatizada com isso pro resto da minha vida mentira não vou não very good guys so TBT that we always see on social media especially on Instagram but we do have that on LinkedIn as well on Twitter on I don't know YouTube as well stands for throwback Thursday throwback you write all together okay throwback Thursday so this is what we usually do on Thursday that's why it's called throwback Thursday there are some rules like you have to post a picture of something that happened in your past like five years ago ten years ago that you like that remind you like something good okay so throwback oh não aqui tá certo throwback será que faltou ali ali? faltou verdade oxe Maria faltou obrigada quem que foi faltou um R ali Magno obrigada amigo faltou um R aqui sim viu? essa pessoa que revisa ela revisa igual o nariz dela pelo jeito eu mando ela embora tá gente? quinta que vem não tem aula não porque ela vai ser mandada embora tem muito erro nessa daqui de hoje olha hoje eu gastei tutando nessa aula aqui gente acho que foram mais de seis horas preparando essa aula de hoje pra vocês aqui tem muita coisa que eu fui pesquisando pra trazer de diferente pra manter uma aula espero que vocês estejam gostando I really hope that e desculpa pelos errinhos que estão acontecendo aqui tá bom? I'll try to make it not happen again so throwback Thursday with R throwback Thursday ok? TBT throwback Thursday now the last part of our class ok? just need ten minutes more and we're done não vou fazer duas horas de live hoje de novo não, tá gente? já é mais dez minutinhas a gente acabou among friends entre amigos agora uh, that's the one I use the most right? all the time every post of mine I write I text xoxo people don't often say xoxo that you like more you type that more often you don't say that aloud but some people might say ok xoxo ok? which mean kisses and hugs e diferente do Brasil em inglês você não manda beijo você não manda abraço você não send kisses você não send hugs ok? you just say goodbye talk to you later see you see you and so on tá bom uh, so thank you when you're typing ok? so thank you xoxo that's it tá? in a very informal you don't you don't type xoxo to people that are super formal ok? they might say she doesn't even know me or I don't know you or something ok? so be careful this is informal but anyway cuidado pelo amor de Deus gente não precisa tirar as crianças não precisa que em inglês ok? this is in English come on what does it mean? see you eu não posso falar isso eu não vou falar, gente porque se eu falar vai dar na cara o que que é então vocês vão ter que o que significa? what's the meaning of those two letters? see you call you say you or care you Priscila tá rindo gente, vocês podem rir isso aqui é sério isso aqui é uma aula séria vocês, por favor tá bom? certeza que vocês vão lembrar da aula esse daqui, né? ó, a Luna é tudo igual teve uma que me falou hoje ah, eu gostei da aula e me falou assim vai ter isso aqui, né? eu falei oxe, Maria ei, 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 ei B call you say you care you or see you gente, vocês são comédia demais, viu? não dá pra levar uma aula séria desse jeito, poxa vida opa, desculpa, gente vamos lá pra resposta, vai emensio gente, por que isso? agora vamos pra explicação, né? por que essas duas letrinhas aqui o C e o U tá bom? como é que a gente por que isso significa inglês e por que é tão comum? isso daqui vocês querem tirar foda aqui, né? eu tenho certeza que vai sair de foda aqui, eu vou falar gente, o que essa professora tá ensinando? ó, vocês não me põem em maus lençóis as pessoas vão ver as coisas sem contexto e eu vou falar o que essa gente que pouca vergonha essa professora vai até impedir os filhos de ver você para com isso tá? essa mala aqui é de muito respeito amo vocês é só uma graça quando a gente fala a letra C em inglês a gente fala C certo? e U em inglês a gente fala U U não é U, tá? é U U C U é o mesmo som, gente de falar C então é por isso que você fala ok see you I know em português it's more like what the heck but now you know the meaning ok so that's the meaning let's move on já printei agora é só postar e marcar a tinta não, gente isso aqui vocês não me marcam não, tô brincando pode marcar assim sorria se tá sendo printado ué vocês expliquem lá no post de vocês o que que é tá bom hã vamos lá move on o que que eu fui da ideia de printar né pronto aí ó tô brincando meus amores vamos lá pra gente finalizar tem algumas outras acronyms that we have numbers and the reason is just the same regarding the pronunciation so one two three four five six seven eight or nine you gotta know the pronunciation of the numbers of course but take a look guys se vocês estão gostando da aula não esquece de deixar o like aqui a gente ainda tá em desvandal 505 pessoas ao vivo 478 likes vamos que falta like aqui hein pra gente bater isso aperte o dedinho aí larga a mão vai dedinho no like so d8 erica what is d8 d8 guys não é d8 é date olha só como é que forma isso como americana é criativa ai muito bem que esse 23 vocês são muito bons gente thank you obrigada de verdade isso me ajuda de muito 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 so d8 is actually date date so i have a date eu já vou ensinar pra vocês o tonight que também a gente escreve de outro jeito i have a date d8 é um encontro i have a date tonight great mesma coisa tá vendo o som é de 8 gr gr 8 então fica great that's great this one's kind of simple but i don't know if all of you know that so great what is that b4 number 4 b4 so i was talking to you b4 before seeing the result i don't know so b4 b4 so these are all options that you have when you're typing especially because it's kind of faster to type b4 right before instead of writing before look at that 2 and then morrow tomorrow so i have a day tomorrow which stands for like not today but the day after today which is tomorrow so i have a day tomorrow i have a meeting tomorrow again this is very informal like very informal ok like se o seu chefe não é muito informal eu não escreveria assim com ele tá isso aqui é muito informal gente é geralmente até mais adolescente que gosta de escrever desse jeito tá just so you know não só mas this is tomorrow great do outro jeito então just be careful não fica com medo mas tem que aprender como é que usa oh tonight gente isso aqui é doido demais olha isso aqui dois niche o que que é dois niche em inglês é tonight porque é o número 2 ó não é to a gente não fala to night né a gente fala tonight né não é uma coisa forçada mas como é o som parecido no número 2 por isso que a gente fala ó unite n e night isso daqui gente é a mesma coisa que tonight you too for you vocês estão colocando uma boa aqui tomorrow e bolsonaro vai é loucura vocês sabem quando eu tava pensando montando o tomorrow eu já pensei eu falei pô só vai falar do moro tenho certeza tá em alta né so tonight tonight tá vendo que não é não tem T aqui não é Tio Daiti é tonight tonight come on I think this is the last or maybe one of the last that we have here B-Y-O-B come on one more quiz guys I want your answers bring your own babe B bring your own booze C bring your own battle A B or C come on C C all of you come on letter C C C A okay letter C is winning B B não é bring gente é B de ali errado B you're on battle letter B A as well very good gente pra quem tá na reprise eu quero todo mundo participando também tá que interessante depois joga aqui embaixo nos comentários gostei de ver C lots of C very good yay lots and lots of C's but actually it's not C guys letter B bring your own booze or bring your own beverage or bring your own beer do you remember in the beginning of the class that I said depending on the situation you can also have other meanings that's one of them so you can say beverage é bebida tradução de traga sua própria bebida tá no pé da letra booze let me talk to you about booze real quick guys booze is any alcoholic alcoholic beverage okay booze is anything that it's alcoholic it's called booze birita sei lá como é que a gente tem de gira em português gente mas booze tá é bebida alcoólica and beer cerveja que dá pra não escrever bear tá com a beer double e e às vezes você encontra no mercado assim ó bring your own bag traga a sua própria sacola alguns bares já vi aqui escrito assim ó bring your own buddy traga o seu próprio amigo então algumas lojas lugares enfim eles podem brincar com isso daqui e mudar mas é sempre B né B Y O B bring your own but it's usually beverage booze or beer T T Y L talk to you later guys same thing here talk to you later falo com você mais tarde ok talk to you later this one I don't think it's like has nothing too special it's like very common when you're texting someone so T T Y L and I guess that's the last one so come on guys L M A O living my anxiety on letter B losing my age out oops letter C living my afternoon afternoon no afternoon gosh Maria and letter D laughing my ass off come on tell me I answer tchau tchau my dear thank you for coming D D D what else não tem E gente você está colocando E Nicholas você está calçando Nicholas você põe a letra certa aí fazendo favor amigo olha colocando E toda hora pronto você conseguiu minha atenção muito bem gente lots D A B very good guys the right answer is laughing my ass off so when something is really funny more than normal you say laughing my ass off L M A oh we also have LOL which stands for laughing out loud ok again something that is very very funny ok laughing out loud and that's it guys this is our quote you know that I always bring quotes vou falar em português agora toda aula eu trago um quote para vocês que tem a ver com a nossa aula para a gente poder aprender mais palavras para a gente aprender eu sempre procuro trazer alguma coisa que faça a gente pensar que faça a gente aprender com aquele quote né então o de hoje é fear is the acronym in the English language for false evidence que eu mais gosto é de um escritor ele é ator escritor o jona wash o medo é o acrônimo a sigla em inglês para false evidence é evidência falsa que parece real então por isso que a gente tem medo você vê que engraçado isso eles acabam pensando isso aqui para mim faz todo sentido eu amei essa frase eu espero que assim faça vocês pensarem também principalmente com relação ao medo de conseguir de não atingir a fluência não tenham medo gente a gente tem que tentar independente do que seja seja para o inglês seja uma nova ideia de projeto de repente você está desempregado você quer tentar uma coisa nova não tenha medo o não você já tem então o pior de tudo é às vezes a gente daqui uns anos ficar pensando como é que teria sido a minha vida se eu tivesse tentado e se não vivam com o e se e se faça é melhor você aprender com alguma coisa que você fez que você errou que você se arrependeu claro gente mantendo sempre as coisas caráter enfim todas as coisas que eu não preciso trazer na live né mas de uma forma geral de uma forma correta não tenham medo se você acredita se você se dedica se você trabalha se você vai além isso é uma outra coisa gente serve para qualquer para vocês alguns acronyms eu imagino que para alguns de vocês tenha sido novidade para outros assim nada foi novidade foi só uma revisão e aproveitou para treinar o listening mas de repente teve alguma coisinha que aprendeu mas vá além gente hoje eu trouxe um milésimo de acronym que existe no mundo inglês então se você é uma coisa que te interessa não precisa nem ficar olhando lista não tá não é isso que eu quero dizer tem uma de bônus SAP que alguém comentou aí é importante qual ASAP ah essa eu não falei esse é mais comum eu acabei não falando mas eu posso gente na verdade tem várias que eu deixei para trás que é o as soon as possible essa daqui ó ASAP tem várias que eu deixei para trás gente as soon as possible assim que possível I'll do that ASAP or ASAP but it's like ASAP is more common as soon as possible mas meus amores eu eu também tenho medo tá todo mundo tem medo não pensa em você que sei lá empreendedores pessoas que tem novos toda vez por exemplo que eu vou fazer um lançamento por exemplo em junho a gente vai abrir mais uma turma vocês acham que eu não fico com medo assim se de repente não dá certo se ah não sei gente medo a gente sempre tem na cabeça mas com medo ou sem medo vá faça depois se deu alguma coisa errada você fala caraca meu isso aqui que eu fiz não deu certo mesma coisa as lives gente vocês acham que eu não fico às vezes insegura de pensar nossa gente eu vou trazer um quiz eu nunca levei quiz será que eles não vão achar tosco será que não vai ser muito será que minhas frases não estão meio bobas não sempre a gente tem medo mas não deixa isso te dominar nunca deixe o medo fazer parte a ponto que você não consiga dar um passo porque você fala ah vai que alguém não gosta ah vai que alguém me xinga vai que quem tá lá no linkedin aproveita pra colocar post mostra qual é o seu trabalho coloca alguma tá bom você vai melhorando aos poucos quem assistir meus vídeos mais antigos vai ver gente a gente vai evoluindo aos poucos eu ainda tenho muito pra melhorar mas nossa senhora uma infinidade e assim meus amores eu só tenho a agradecer muito 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 a cada um de vocês vou deixar aqui mais uma vez todas as minhas redes sociais pra vocês seja no linkedin instagram meu podcast vá lá pro telegram vou pedir pro tuca deixar aqui embaixo o link ó o renato lembrando do meu bugatti é gente um dia daqui uns 84 anos eu vou comprar um bugatti de 84 ainda usado porque é muito caro tá bom vou deixar aqui todas as minhas redes sociais pra quem quiser ser meu aluno quem gosta porque gente essas aulas que eu compartilho com vocês eu de fato é eu é como se eu estivesse dando uma aula particular pra vocês só que né com todo mundo aqui mas o que eu quero dizer é um assunto que eu trago específico detalhado aprofundado é diferente de uma metodologia por exemplo é diferente do meu curso que tem as aulas sequenciais meu curso ele é totalmente planejado aula após aula pra fazer sentido pros alunos pra eles crescerem com vocabulário estrutura pra eles pararem de pensar em inglês até porque o curso ele é 100% inglês com legenda em português com legenda em inglês pra desde os mais básicos até os mais avançados conseguirem fazer então quem quiser ser meu aluno gente quem tiver interesse em junho eu vou abrir uma nova turma tá bom dos bytes assim que eu abrir eu vou trazer mais detalhes pra vocês tá bom dos áudios e tudo mais mas é isso meus amores deixa eu voltar minha telinha aqui pra dar um tchau melhorzinho aqui pra vocês eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo vocês que acreditam no meu trabalho isso é muito importante gente isso me alimenta demais é muito gostoso ver que vocês estão lá aprendendo e dão feedback manda foto de caderno inclusive gente se alguém tiver fazendo um caderno dessas aulas e estudando manda foto pra mim porque eu amo isso pra mim assim é uma realização isso é eu fico sem palavras dependendo do dia eu fico até emocionada também gente porque é tudo muito entre aspas frio eu tô aqui com uma webcam eu tô com um microfone mas assim é muito distante agora quando eu vejo vocês eu recebo carinho de vocês é uma coisa assim impressionante pra mim quando a gente troca informações e tudo mais guys muitíssimo obrigado espero que vocês tenham gostado dessa aula se vocês quiserem mais se vocês quiserem aulas mais assim um pouquinho diferentona sei lá eu posso trazer tá hoje foi 100% assim né foi 90% em inglês porque eu queria também ajudar os mais básicos mas é isso meus amores thank you so 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 much próxima quinta-feira marca aí na sua agenda que quinta que vem a gente tem mais uma aula toda quinta-feira às 21 horas eu tô aqui com vocês pra ensinar assuntos aprofundados pra ajudar vocês com o inglês às vezes assunto mais básico depois um assunto mais avançado mas sempre pra poder agregar de alguma forma tá bom não deixa de me seguir ali nas redes sociais e meus amores tenham uma ótima noite have a good night take care of yourselves I'll just I don't know play a song while I just say goodbye to you but you can just you can just go I'll just let you go I don't want to go but I'll just let you go let me see here ok this one that I was playing guys thank you see you guys take care of yourselves I love the quiz thank you thank you so much have a good one que legal gente thank you muito legal eu adorei que bom obrigada gente thanks for all thank you Rosiane thank you see you guys bye folks team arcade gente quem acabar depois passa lá e me marca tá bom quero ver Edivaldo muito obrigada Erica vocês são incríveis abraços do Arthur 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 tá na live Edivaldo filhinho dele obrigada viu por trazer seu baby fofinhos beijo obrigada see you guys I'm gonna say goodbye see you bye bye não tá cancelando gente peraí fica um caduê né uai não vai encerrar gente o youtube não quer que eu vá embora tá bom não vou vou ficar aqui pra sempre tchau tchau tchau